Música Música A gente saiu do show de ontem, veio pra cá e ficou esperando já até agora. Muito animado pra ver a Jessie J, Justin aqui na grade bem de pertinho. Música Que a vida começasse agora, o mundo fosse nosso outra vez, e a gente não parasse mais de cantar, de sonhar. Música 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 Música